Se você voltar pra ela Chegou aquela hora que a gente ama Que é a hora de falar de Carsten Afinal, quem é que não ama deixar a casa super aconchegante? Gente, hoje eu tenho uma convidada especial que é a Rafa A Rafa veio direto da matriz, não é Rafa? Exatamente, de Blumenau Pois é, e sabem que a gente tá amando vir aqui toda semana Porque a Carsten é demais, gente E eu tô descobrindo coisas aqui na Carsten Nem eu sabia que a Carsten tinha, sabia, Rafa? Essa parte aqui de cozinha, eu não imaginava Gente, o que é este porta-pão aqui Com essa carinha retrô Coleção nova, tá, gente? Coleção nova Ou seja, a gente pode deixar a lista de noivas aqui Que a gente consegue tudo pra casa Que é isso aqui, Rafa Vamos falar um pouquinho dessa linha aqui pra casa Que a Carsten tem tudo, não é? Desde o suplá até esse tipo de utensílios A gente tá com os novos suplás que a gente recebeu agora, recente Temos alguns modelinhos, né? Olha que coisa mais linda isso aqui, né? Não, maravilhoso, né? Não, maravilhoso Tem esse aqui também, ó Esse aqui Que é lindo também Lindo também Tem uma linha aqui completa E cada dia que a gente chega A Carsten enriqueceu mais essa linha, não é? Toda semana a gente tá recebendo produtos diferenciados Lindo, né? Não, ela é maravilhosa Olhem que linda, gente Eu já teria mil e uma utilidades pra ela na minha casa Eu também sou suspeita, né? Porque eu acho que ela não serve só pra ponteira Não, não, não serve mesmo Eu teria mil utilidades pra ela Além disso, essa parte aqui Tem toalhas, é claro Tem porta guardanapos lindos Aventais Aventais novos Olha que charme isso aqui Isso aqui vai pra minha hora da cozinha, gente Paninhos de prato charmosos, não é? Mais bonito que ovo Não, mas o que são essas lixeirinhas aqui, hein? Que lindinho, pode ser Maravilhosa, né? E quais? Aquelas do desenho do Zé Colmeia? É do meu tempo, não é do tempo dela Gente, isso aqui é só um pedacinho Que a gente está mostrando Mas vocês têm que vir aqui pra conhecer Mas eu e a Rafa, agora a gente vai subir lá pra cima do bazar Porque tem um bazar permanente Isso é um grande achado, não é, Rafa? Produtos com até 60% de desconto E tem coisas maravilhosas Qualidade e beleza carsten Vamos lá conosco Gente, isso aqui é uma tentação Essa parte de cima Porque aqui tem um bazar sempre, não é? Sempre, permanente Pois é, e olhem o que são os conjuntos Que a Rafa separou pra gente Com 40% de desconto Toalhas, ó Aqui dá pra gente fazer o composê Elas são todas bordadas, não é? Todas bordadas, diferenciadas Tem um pra todos os gostos E tem até o banhão Com 40% Olha que linda Olha aqui, que bárbara Não, olha que toalha linda Maravilhosa E fora, assim, a qualidade Que é incontestável, não é, Rafa? Essa parte aqui do bazar, gente Não são só toalhas, viram? Que tem em promoção Temos jogo de cama Cobre leito Tudo Tudo, tudo, não é? Porta travesseiros A tela infantil também E tem as toalhas daquilo Que eu achei bárbaras Porque tem, assim, ó Uma linha da Disney Que vocês vão morrer Pra quem tem criança, não é? Exatamente Vamos mostrar pra eles, Rafa? E o valor dela é R$ 49,90, eu imagino Vamos achar aqui uma Olha essa aqui Não, olha Não, olha aqui Olha que coisa mais linda Temos estas, deixa eu ver aqui, ó Vou mostrar mais uma Olha que fofa essa aqui Não, até pra gente Pra vizinha, não é? Elas são muito fofas E como vocês estão vendo aqui, ó Tudo isso aqui é bazar Tem uma linha infantil também, ó Com 40% de desconto A linha infantil da Karsten É muito linda Olha que amor, gente Olha essa que linda Ai, que amor Qual criança que não vai gostar, né? É, e fofinha Fofinha, né? A qualidade Karsten é excepcional Gente, vocês pensam que a gente vai mostrar tudo? Não, acho que as pessoas têm que vir ver pessoalmente Exatamente Tem que vir conhecer a nossa loja Além do bazar, então, permanente aqui em cima Ali embaixo, gente, é de morrer de lindo Almofadas, mantas, ebedrons Muita coisa Folha de mesa Muita coisa mesmo Aqui na Nilo Peçanha Quem vem da Iguatemi Eu vou explicar bem certinho Porque tu sabia que as pessoas nos perguntam direto Como é que chega lá? Mas é muito fácil, gente É na Nilo Peçanha Esquina com a Carvalho de Monteiro Pra quem está vindo da Iguatemi Passa o viaduto da Carlos Gomes Em seguidinha do viaduto à direita Tem estacionamento Tudo pra facilitar a vida da gente Pra gente vir aqui, ó E sair com as sacolas cheias Vem conhecer a Carsten, vem É isso aí, queremos você aqui